Outro instrumento de sopro é flauta que é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com o formato de um tubo com orifícios. Outro instrumento de sopro é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com orifícios. Outro instrumento de sopro é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com orifícios. Outro instrumento de sopro é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com orifícios. Outro instrumento de sopro é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com orifícios. Outro instrumento de sopro é um instrumento musical feito de diversos tipos de madeira com orifícios. Amém. 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 Amém.